Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero ver se eu encontro o maior golem do Minecraft Vamos tentar encontrar algum golem gigante O que aconteceu? Eu tô ouvindo explosões Galera, houve uma explosão aqui perto, da onde será que essa explosão veio? Não sei, mas como eu tava dizendo, nós vamos tentar achar um golem de ferro, só que versão gigante Imaginem essa ovelha, só que 100 vezes maior Agora imaginem também um golem de ferro Esse que a gente constrói usando blocos de ferro, só que 100 vezes maior, da altura das nuvens É isso que nós vamos descobrir hoje, vamos ver se a gente encontra algo parecido Mas antes da gente começar, já deixa o like, eu tô ouvindo muitas explosões Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui hoje eu me trago dicas, curiosidades, séries, mods, hedons e muitas coisas de Minecraft Galera, primeira coisa, a gente precisa achar uma vila Porque normalmente os golems tão perto das vilas Eu trouxe também pra nos ajudar os itens de avaritia do Minecraft Então vamos vestir eles, vamos usar todos esses Eu vou colocar armadura de avaritia, beleza E agora eu até posso mudar meu modo de jogo pro modo sobrevivência Porque a gente já tá muito forte com esses itens de avaritia Olha só, eu posso voar Ih galera, meu mapa bugou Não, isso não era pra ter acontecido Aqui galera, olha só, encontrei uma vila Aldeões, cadê o golem gigante de vocês? Pera aí, vocês escutam esse barulho? Deixa eu me curar Ih galera, apareceu um golem gigante Olha só isso, é o maior golem que eu já vi no Minecraft E eu nem consigo acertar ele, eu tô tentando dar espadada Mas não dá pra acertar Ih galera, ele gerou um monte de golems menores embaixo dele Ih, tá caindo raios Olha só, esse aqui é o maior golem do Minecraft Nossa, destruiu todo esse deserto Que que é isso aqui galera? Ih, parece ser um esqueleto Olha só, é um esqueleto Um esqueleto embaixo da terra Ele tá segurando um arco Ai, 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 ai De onde é que eu tô levando dano? Ih, ficou de noite Ficou tudo de noite do nada Olha ali, o esqueleto tá acordando O esqueleto tá se levantando da tomba dele Vai esqueleto, eu acredito em ti Levanta Olha ali, olha ali galera O esqueleto tá saindo Saiu, saiu Agora o esqueleto vai dar flechada nesse golem Não, não me mataram O pior galera, é que agora eu perdi minha armadura de avaritia Nossa, tem umas traças vindo me atacar O que que tá acontecendo nesse mundo? Quem criou essas traças? Vamos lá ver aquele golem brigando com o esqueleto Aparentemente os dois ainda tão vivos Porque aparece aqui na minha tela A vida dos dois Só que o golem tem muita vida Ele tem 500 mil de vida Vamos chegar lá perto dele Ih, ele tá meio travadão O que que tá acontecendo? Golem! Ah não, tem um esqueleto querendo me atacar Sai esqueleto, sai Nossa, tem aranhas das cavernas Ih galera, o golem se duplicou Agora tem dois golems Nossa, e ali O esqueleto no chão O esqueleto também se duplicou E os dois tão brigando Eu acho que eles tão pulgados na verdade Por isso que tem dois E aqui tem outros golems Todo mundo tentando atacar o esqueleto Ih, galera Apareceu o esqueleto na minha frente Eu vou voltar pro modo criativo Porque isso aqui tá muito louco Eu não tenho nem como sobreviver Mas os aldeões ainda tão a salvo Tão todos a salvo Ih, aqui tem umas aranhas diferentes Olha só o que que é isso galera Nossa, nossa tem muitas aranhas aqui Uou, olha só quantos golems que apareceram E eles tão destruindo tudo Acabem com as aranhas golems Nossa, tá tudo pegando fogo Não, os golems vão pegar fogo Galera, o que que tá acontecendo nesse Minecraft? Alguém me explica Aldeões, o que que tá acontecendo aqui? Eu não sei Vamos ver o que que a gente tem no nosso inventário Pra começar tem um machado gigante E uma katana gigante Ah, eu nem posso usar eles Eu não sou bom o suficiente pra usar essas armas Nossa, eu falei que a vila tava tranquila Mas ela não tá mais Tá tudo pegando fogo O que que tá acontecendo aqui? Isso tá crescendo Olha só, tem golems crescendo Esquecendo Os golems tão virando golems gigantes Nossa, isso sim vai destruir essa vila Olha quantos golems já tem ali Aqui no meu inventário tem um golem da neve titã Eu usei um comando pra ficar de dia de novo E agora eu vou colocar um golem da neve titã Pra ver se esse golem da neve titã Consegue pelo menos atacar o golem de ferro Ih, ele tá olhando pro chão O que que ele tá atacando? Golem, que que tem aqui? Nossa, eles tão vendo alguma coisa Alguma coisa tem nesse chão Que ele não tá gostando E por que que eu tô levando dano? Eu tô no criativo Ai, 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 ai Ih, tá todo mundo brigando Tão os golems indo contra o esqueleto E aparentemente o esqueleto foi derrotado Só que tem mais de um esqueleto ali Tem vários Olha só aqui no chão Os ossos do esqueleto Esse é o esqueleto derrotado Cadê o arco dele? Eu quero pegar o arco dele Tá aqui embaixo É meu, é meu Eu quero pegar pra mim O pior é que esses golems de ferro Eles não são golems de ferro bons Eles todos querem me atacar também Vamos ver outra criatura que eu posso colocar aqui Tem o slime titã Tem um cubo de magma titã Um ômega fish O que que será que é um ômega fish, galera? Nossa, é muito golem Vamos colocar primeiro esse ômega fish Ah, é tipo uma traça gigante Ai, 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 eu morri Por que que eu morri? Eu tô no criativo Galera, tá tudo errado nesse mundo É muito golem É muito boss Vamos criar então o magma titã Esse aí Ué, cadê ele? Ele não apareceu Agora apareceu Nossa, travou tudo Travou tudo Eu morri Galera, olha quantos slimes do Nether apareceram aí Tá tudo travado Eu acho que eu vou ter que ir pra outro lugar Longe daqueles golems Porque senão meu Minecraft vai explodir junto com meu PC Mas vamos tentar criar agora outras criaturas Tá chovendo slime gigante Nossa, eles tão muito doidos Uou, o slime é ninja Vamos colocar uma aranha das cavernas titã Ih, ela tá saindo do chão Vai, aranha Ela acordou Ela acordou e ficou de noite Ficou de noite Pra aranha atacar os slimes Nossa, eu tô levando muito dano E aqui tem a outra aranha normal Titã também Ela também deve ser muito grande Vai, aranha Tá colocando teia por tudo Nossa Será que as duas aranhas vão brigar? Vamos ver Tão se estranhando e tão brigando Quem será que vai vencer essa batalha épica de aranhas? Vamos vendo quais são as outras criaturas Tem o Creeper carregado Creeper normal O Blaze Tem o Colosso do End Vamos começar com o Creeper carregado Eu sei que ele vai explodir em todo mundo Vamos botar o Creeper carregado aí E sair longe Vai, Creeper carregado Explode todo mundo Eu acredito em ti Nossa, onde é que tô ouvindo todos esses raios? É a destruição do meu Minecraft É a destruição Ih, eu acho que uma aranha perdeu Olha ali Tem uma aranha flutuando Não Não, aquela aranha ali que perdeu Foi a aranha das cavernas que perdeu Galera, o que que tá acontecendo aqui? É muita pólvora E a pólvora explode tudo Olha só Eu acho que o Creeper carregado Vai vencer essa batalha contra a aranha Galera, tá chovendo blocos Tem um Creeper e uma aranha Que eu não sei o que que tá acontecendo E eu acho que a aranha perdeu Olha ali o corpo da aranha O Creeper ainda tá tranquilão E tá tudo travado Galera, eu acabei de criar um novo mundo Por que aquele lá ficou muito travado? Não dava nem pra eu mexer o mouse Mas Esse aqui por enquanto só tem vacas Então tá bem tranquilo Vamos começar pelo Golem Vamos começar colocando um Golem Titã Esse aí Que tá agora atacando vacas Ele não gosta de vacas Ele é um Golem ruim Ele quer atacar tudo que tá vivo E aí pra batalhar com ele Vamos colocar esse Colosso Duende Eu vou colocar o Colosso Duende Aqui do outro lado Pra gente ver como ele é Ele deve ser tipo um Enderman gigante Vamos colocar ele aqui E olha só galera Não, eu já morri Por que? Eu não fiz nada Uou Já multiplicou aqui os Golems Tem uns três Golems E o Colosso Duende É esse aí Também se multiplicou Tem três Quem será que vai vencer essa batalha? Os dois tem muita vida galera Os dois tem muita vida Tá meio bugado ali o negócio de vida Não aparece direito Porque tá um em cima do outro Nossa, outro mundo que vai ser destruído Vamos aproveitar e já ver outro mob Tem o Witherzilla Tem o Ghast Titã O Zombie Pigman Titã O Blaze Vamos lá Eu vou começar colocando um Blaze Titã Aquele ali Só que ele é pequeno Comparado ao Golem de Ferro É pequeno Não, mas ele tá crescendo Ele tá crescendo galera Olha só o tamanho dele Tem outro que é o Pigman Titã Vamos tentar colocar um Pigman Titã Aqui Meu Minecraft já tá ficando travadão Olha só o tamanho do Pigman Titã Ih, travou Travou todo mundo Eles pararam de brigar É a trégua Pararam Vocês estão aí ainda Ou vocês foram embora Eu acho que todos eles saíram do jogo Perdi mais um mundo galera Perdi mais um mundo Que foi completamente destruído Completamente obliterado pelos Titãs Nossa, esse aqui já tá caindo raio E nem tem Titã Por que galera? Por que tá caindo raios? Será que tem um Titã escondido? Vamos testar aquele Witherzilla Que a gente não teve oportunidade De colocar um Nossa, eu nasci perto de uma ilha cogumelo Olha só Uou, qual é a chance disso acontecer? Eu não usei Seed Não usei nada Eu simplesmente criei o mundo E nasci perto da ilha cogumelo E agora eu vou criar o Witherzilla Nossa, ele tem um Não, dez milhões de vida Cadê? Cadê o Witherzilla? Uou, fez um buracão gigante Mas tem ouro Ouro é todo meu Galera, até agora eu não vi o Witherzilla Ah, agora eu vi É aquele negócio gigante ali Vamos tentar olhar ele de perto O Witherzilla é verde E ele vai destruir todo esse oceano Ele vai destruir todo esse mundo Até chegar na bedrock Nossa, ele me matou Galera, eu tive que vir pro mundo plano Porque eu acho que o mundo plano Vai ser o único que não vai travar Aquele Witherzilla esquece Aquele negócio lá é muito difícil Da gente colocar Porque ele trava tudo Tem esse que é o Ghast Titã Que também tem muita vida Tem duzentos mil de vida E olha só Ele é gigantesco, galera Gigantesco Criou vários Ghasts ao redor dele E ele vai atacar aquela vila Não, aldeões Se protejam Cuidado, o Ghast tá vindo Olha lá, destruiu a vila Em alguns segundos Não, meus amigos aldeões Ué, apareciam três Ghasts do nada Ah não, agora eu vou colocar um zumbi Pra enfrentar os Ghasts Vai, zumbi Saiu debaixo da terra Ele tem uma espada Eu acredito no zumbi Ele consegue Eu também posso colocar um golem da neve Piquem, batalhem Vai, zumbi, se levanta Força, zumbi Vai Aê É a destruição do meu mapa Pega ele, zumbi Não Não, ele vai brigar com o golem da neve Não Vocês eram pra se juntar e brigar com o Ghast O zumbi tá voando Tá explodindo os pés dele Galera, mas é claro que toda essa loucura Não existe no Minecraft normalmente Na verdade, isso aqui são mods É um mod de Titãs Que adiciona essas novas criaturas gigantescas no Minecraft Além das criaturas, também adiciona todas essas ferramentas Tem até esse negócio que é uma sentinela Eu acho que a sentinela a gente pode usar pra atacar outras criaturas Vamos ver, vamos colocar uma aqui E olha só, é um Wither que fica atacando tudo que tá ao redor dele Todos esses mods eu vou deixar o link na descrição Pra quem quiser baixar e jogar E beleza galera, esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like, se inscrevam no canal E ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo aí embaixo e me apoia Pra eu continuar produzindo esse conteúdo com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas Pra usarem nos comentários Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu, falou e até a próxima Fui!